Esta palestra pelo Padre Gruner sobre essa festa sobre o coração imaculado é a última entrevista do Padre Fuentes com a irmã Lúcia. Estamos não somente celebrando o nonagésimo aniversário da visitação à Fátima, e o cinquagésimo aniversário dessa entrevista, que é uma entrevista importante e profética. O Padre Gruner vem agora falar sobre a entrevista com o Padre Fuentes. Vamos começar com a Ave Maria. O Padre Fuentes era um padre mexicano. Ele era o vice-postulador da causa de Jacinta e Francisco, que tinha acesso irrestrito à irmã Lúcia. Ele havia a conhecido em 1955, no dia 10 de agosto, daí ele a encontrou de novo no dia 26 de dezembro de 1957. Depois da reunião com a irmã Lúcia, no dia 26 de dezembro de 1957, ele deu uma palestra no México, no dia 27 de maio de 1958. Sua palestra foi bem recebida. Ele foi endossado tanto pelo seu bispo no México, arcebispo Pio Lopes, da Santa Cruz, bem como o bispo de Fátima. É importante saber isso de antemão, quando vamos ouvir, antes de ouvir toda a história. O Padre Fuentes fez esse comunicado nas palavras que a Lúcia disse a ele. Ele começa dizendo, Eu quero lhes contar sobre a última conversa que eu tive com a irmã Lúcia, no dia 26 de dezembro do ano passado. Eu a encontrei num convento, muito triste, pálida e maciada. Ela me disse, Senhor Padre, a Santíssima Virgem está muito triste, porque ninguém faz caso da sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons continuam no seu caminho de bondade, sem fazer caso dessa mensagem. Os maus, porque não estão vendo o castigo de Deus, já paira sobre eles por causa de seus pecados, continuam também no seu caminho da maldade, do pecado, sem fazer caso dessa mensagem. Mas creia-me, Senhor Padre, Deus vai castigar o mundo e vai castigá-los de uma maneira terrível. O castigo do céu está iminente. Foi assim que começou a entrevista. Palavras ditas em 1957 e antes da irmã Lúcia ser silenciada. Sua entrevista está cada vez menos frequente e até 1900. Mesmo seu antigo confessor, o padre jesuíta, que havia assessorado-a há mais de dez anos, nos anos 30 e anos 40, quando ele voltou do Brasil e queria ver a irmã Lúcia, não teve permissão. Permissão para conversar com a irmã Lúcia de 1960 e em diante, foi limitada a duas pessoas, o prefeito do santo ofício ou o próprio Papa. Lembrem-se do que a irmã Lúcia disse em 1983, quando surgiu a controvérsia se o Papa havia consagrado a Rússia da maneira pedida em 82. Lúcia disse ao anúncio papal no dia 21 de março de 83, ela disse não e antes eu não podia dizer porque eu não tinha permissão da Santa Sé. Portanto, ela não podia falar sobre nada além daquilo que tinha sido publicado nos livros e, portanto, ela foi silenciada neste assunto sobre a consagração e o terceiro segredo desde 1960. Ela faleceu sob esse voto e esse manto de silêncio em 2005. Portanto, essa entrevista de 57 com o padre Fuentes é muito interessante porque é a última entrevista sem restrições que ela deu e deu livremente e não há nenhum filtro, não há nenhuma mudança de quando ela fez a entrevista e até quando a entrevista foi relatada. Essa entrevista profética me foi trazida ao Frei François e ele escreveu um livro Toda a Verdade sobre Fátima, dois mil páginas e ele disse Lúcia, na medida em que pôde, ela nos deu o segredo nesta última entrevista. Vejamos, então, vamos examinar suas palavras cuidadosamente. A Santíssima Vida em 1952 houve o Estatuto do Coração Imaculado em Siracusa, na Itália, que havia lágrimas de água durante dias em Siracusa, na Itália. Foi reconhecido pela igreja como um verdadeiro milagre. Desde então, muitas imagens choram lágrimas de água e lágrimas de sangue. Nem todos reconhecidos pela igreja, mas como o Papa João Paulo II disse, se Nossa Senhora chora, deve haver uma razão e a Lúcia nos diz porque a Nossa Senhora está chorando e está muito triste. Ela diz, ela está triste porque ninguém presta atenção à sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Entende-se que os maus não prestem atenção, porque, afinal de contas, os pecadores que escolheram a vida do pecado não estariam muito preocupados em deixar entristecer Nossa Senhora e nem prestar atenção à mensagem, mas Lúcia nos diz que Nossa Senhora está triste porque nem os bons prestam atenção à sua mensagem. Em seguida, ela diz que o castigo do céu é iminente, está muito próximo. pense que em 1957 o mundo acabava de ver a Segunda Guerra Mundial que havia sido predita em 1917 e começou sobre o reino e pontificado de Pio XI. Desde então nós tivemos a Guerra da Coreia, mas Nossa Senhora está dizendo a Lúcia e a nós em 1957 que o castigo de Deus está iminente. E qual é esse castigo? E ela ela continua a explicar, mas nós temos que refletir, ela não diz explicitamente. Passemos agora para São João Eudes ou Jeremias o profeta. Jeremias, no capítulo 3, versos 14 e 15 relata o que Deus diz a ele. Voltem as suas crianças e eu vou dar pastos de acordo com o meu próprio coração e eles alimentarão-os com conhecimento e doutrina. São João Eudes que era não somente um santo, mas ele foi treinado e lhe deduz o seguinte a partir dessa passagem que se vocês o povo não votarem a Deus, Deus e doutrina. São João Eudes que era não somente um santo, mas ele foi treinado e lhe deduz o seguinte a partir dessa passagem que se vocês o povo não votarem a Deus, Deus vai enviar pastos ou pastos que na realidade ou pastores que são lobos vestidos de ovelha. Ele diz que quando Deus está bastante bravo com seu povo ele envia pastores maus que é o pior castigo que Deus pode enviar a seu povo. Esse é o castigo a qual se alude e a qual se refere Lúcia em 57. Ela vai explicando sem mencionar São João Eudes nem Jeremias. Ela diz Padre o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Virgem Maria e como não sabe o que é que mais ofende a Deus e o que em menos tempo lhe fará ganhar o maior número de almas o demônio faz tudo para ganhar almas a si almas consagradas a Deus porque dessa maneira também deixará o campo das almas desamparado e mais facilmente se apoderar delas. Isso foi dito por Lúcia em 1957. Isso provavelmente está no segredo. Em 1965 havia 450 mil padres católicos no mundo. em 1975 dez anos depois havia 400 mil padres no mundo. Houve um êxodo uma perda de 50 a 60 mil padres. Lúcia estava sinalando isso na sua entrevista com o padre Fuentes que o demônio iria atacar o clero e faria com que padres deixassem o seu ministério para deixar os fiéis sem seus líderes, sem seus pastores. Até hoje, a estatística publicada pelo Vaticano nos últimos dois anos nos diz que a maioria, o máximo que temos de padres é 405 ou 406 mil padres no mundo. a igreja não se recuperou desta perda que foi predita por Lúcia em 1957. E a população católica do mundo era de 700 milhões em 1960 e hoje é mais de um bilhão. Portanto, o número de padres por fiéis caiu muito. outra coisa a se lembrar é que a idade dos padres a idade média dos padres está cada vez subindo mais. Portanto, nos próximos 10, 20 anos muitos dos padres pelo desenrolar natural, envelhecimento natural, virão a falecer e teremos menos padres na igreja. Então, estamos vendo o demônio, se nós formos olhar o quadro mais amplo, nós estamos vendo, do ponto de vista de Nossa Senhora, o ataque do demônio sobre a igreja e Nossa Senhora vê isso, ela sabe que virá e ela tem remédios, ela tem recursos para nos dizer o que devemos fazer para salvar a igreja. Agora, eu sei que Nosso Senhor disse, e Ele queres dizer que as portas do inferno não triunfarão diante da igreja. Nós não precisamos ser muito complacentes nessa promessa. Eu quero dar alguns exemplos, por exemplo, na ocasião de Santo Agostinho, que faleceu em 430 depois de ser, a igreja católica está florescendo no norte da África. 50 anos depois de sua morte foi eliminada. Não é igreja, mas no norte da África foi eliminada. E até hoje não se recuperou. 1600 anos depois. Embora a promessa de Nosso Senhor é boa, vale para todos os tempos, não quer dizer que a promessa vale para todos os lugares, para todos os tempos. Para não dizer que se eu tivesse que votar que país vai perder a fé antes de outro país, eu não escolheria o Brasil antes do meu próprio país, Estados Unidos. Não é uma questão que país é melhor ou pior. É uma questão que você tem que estar consciente de que a promessa não é universal para todos. a segunda coisa que devemos lembrar é que mesmo se Cristo está com a sua igreja por todos os tempos, e isso é verdade, o fato é que nós também podemos deixar de ser membros da igreja simplesmente perdendo a fé. Se um católico perde a fé e torna-se um herege formal, ele não é mais católico, não faz parte da igreja, a promessa não se aplica a ele mais. portanto, nós devemos ter confiança na misericórdia de Deus e confiança na bondade, mas não devemos tomar por assentado e nós devemos, portanto, prestar atenção com as advertências de Lúcia que o castigo do céu está iminente e a maioria das pessoas não percebeu, não percebeu porque eles estão procurando, quem sabe, uma guerra ou castigo físico como um tsunami, um terremoto, essas coisas também têm sido castigos, porém não é um único tipo de castigo que Deus manda e o pior, como São João Eudes diz, é a corrupção do clero. São João Eudes também diz que quando os seminários ensinam heresia como aparentemente estavam ensinando na sua época e infelizmente há hoje também, vai haver sangue nas ruas. Por exemplo, eu fiz parte de um esforço de recrutamento para trazer seminaristas nos anos 70 e um dos seminaristas que veio foi um antigo professor de filosofia e ele havia dito ao seu cardeal ele disse eles estão lecionando heresia no seu seminário se não for corrigido vai haver sangue nas ruas da cidade. Ele não foi um profeta ele estava apenas lendo aquilo que São João Eudes e tem sangue nas ruas no Ceilão desde então. Porque se Deus não pode corrigir a situação via digamos meios menos dramáticos e Deus sabe corrigi-los por meios dramáticos. Portanto esses são dos pontos aos quais se referia Lúcia e eles constam do segredo. Ela fala sobre isso e diz não posso falar mais porque ainda é um segredo. O bispo de Eira podia ler e o pabo também mas ambos escolheram não não para não ser influenciados. Agora quando Nossa Senhora falou do segredo em La Celeste o Papa pôde ler e o Poupo Pio IX leu e ele reconheceu que ele evitou muitos erros de julgamento de juízo durante o seu pontificado porque ele tinha as advertências de Nossa Senhora. Portanto nesses erros de juízo não cabe a nós julgar mas podemos ver que eles podem errar. É por isso que é tão importante para nós rezarmos pelos nossos bispos e pelo Papa porque é uma grande responsabilidade e Santo Agostinho diz que essa maior responsabilidade há mais perigo e por isso nós temos que rezar mais se nós fizermos as orações dos fiéis porque é muito fácil também para nós errarmos. Irmã Lúcia diz ao Padre Fuentes quanto tempo que nós temos até chegar em 1960 vai ser triste para todos ninguém nenhuma pessoa vai ter alegria se antes o mundo não orar e fizer penitência. Nós não podemos dar, não posso dar mais detalhe porque ainda é um segredo. De acordo com a vontade da Santíssima Virgem Sol o Santo Padre e o Senhor Bispo de Fátima podem conhecer o segredo e escolher o não conhecê-lo para não se deixarem influenciar. É a terceira parte da mensagem de Nossa Senhora que permanece em segredo até essa altura essa data de 1960. Eu posso mencionar que quando o Cagial Bertone nós podemos ver na televisão eu assisti na televisão e está na Rai 1 e dá para ver na internet e o Cagial Bertone mostrou pela primeira vez os quatro envelopes e nos dois envelopes o que eu mencionou é por vontade expressa da Virgem que deveriam ser abertos em 1960 só para dizer que não foi uma coisa que inventamos nós temos centenas de testemunhos para esse fato o fato é que está escrito por ela no próprio envelope ela continua dizendo diga-lhes padre que a Santíssima Virgem repetidas vezes tanto aos meus primos Francisco e Jacinto como a mim nos disse que muitas nações aparecerão da face da terra que a Rússia seria um instrumento de castigo do céu para o mundo para punir o mundo inteiro antes não alcançássemos a conversão dessa pobre nação eu me lembro um sermão em Edmonton perto da cidade de Edmonton e o leigo ficou muito bravo Deus não faria isso infelizmente não somente faria como faz e ele já demonstrou isso nas escrituras que o faz nós temos o exemplo de Jerusalém Jerusalém foi advertida pelo profeta Jeremias que se não voltassem a Deus que toda a cidade de Jerusalém seria capturada e na época o padre disse ao povo não odeiem ouvidos a Jeremias ele está causando desunião Jeremias portanto tomou um martelo e fez um buraco na na muralha da cidade de Jerusalém e falou é por este este buraco que o exército virá é claro se você já viveu na cidade morada é um crime fazer um buraco na muralha Jeremias estava demonstrando a certitude exatamente mostrando como seriam capturados e foi exatamente como Jeremias disse agora Jeremias disse Jeremias foi tratado mal porque ninguém queria ouvir o que ele queria dizer ele disse Jerusalém eles disseram Jerusalém é uma cidade sagrada é a cidade de Deus protegida por Deus Deus não faria uma coisa como essa o fato é que Jerusalém foi capturada e ficaram escravizados durante 40 anos de 585 antes de Cristo a 545 antes de Cristo como viram o Rabino no DVD outro dia eles foram levados exilados isso como punição o castigo pelos seus pecados Deus não muda se nós não prestarmos atenção do conselho de Deus e buscarmos sua misericórdia ele tem que fazer exemplos de nós para gerações futuras e portanto Deus havia usado os babilônios os babilônios são piores do que agora disseram os padres eles são pagãos tem prática contra Deus Deus não vai usar os babilônios para nos punir foram exatamente os babilônios que foram usados para punir eles disseram por que Deus vai usar os babilônios nós somos melhor do que eles o fato é que Deus havia dado mais graças aos israelitas como ele havia dado mais graça aos católicos como o senhor disse o nosso senhor disse no evangelho vocês são o sal da terra mas se o sal perde o seu sabor para que serve a não ser para ser jogado fora e pisado em cima e é isso que está no terceiro segredo de acordo com o cardeal Ratzinger em 1984 ele disse entre outras coisas o terceiro segredo diz respeito aos perigos que ameaçam a fé e a vida do cristão e portanto do mundo ele disse e dunque del mundo e portanto do mundo ele não disse a respeito do fato que somos o sal da terra como Cristo nos chamou mas segue que a fé está em perigo as pessoas perdem a fé ou não praticam a fé e portanto se tornam sem gosto inúteis para Deus e portanto inúteis para qualquer outra coisa e são jogados e pisoteados e mortos os perigos da fé e a vida do cristão e portanto do mundo e quando não houver nada mais sobrar mais nada para fazer o mundo mais ou menos aceitável a Deus Deus pune da mesma maneira que nós vimos em Sodoma e Gomorra quando Abraão pediu por aquelas cidades pagãs e disse a Deus depois que ele soube que iria chover fogo dos céus Abraão perguntou e se houver cinquenta homens justos naquela cidade o senhor salvaria e Deus disse sim por cinquenta homens justos eu salvaria e para quarenta e cinco por quarenta e cinco eu faria a mesma coisa por quarenta trinta e cinco vinte e cinco dez cinco ele salvaria a cidade mas não havia cinco homens justos na cidade inteira e Sodoma e Gomorra são história até esse dia eles são exemplo para o resto do mundo e Deus vai usar a Rússia nos dizem ele vai usar a Rússia para castigar o mundo inteiro quando a irmã Lúcia quando o professor Walsh perguntou a irmã Lúcia que se a Rússia não fosse consagrada será que isso significa que todo mundo será castigado será dominado pelo comunismo ela disse sim e ele fez a pergunta novamente porque ele achou que talvez ela não tivesse compreendido a pergunta um padre português que falava inglês e português ele estava lá com o professor Walsh e ele pediu ao padre Roca que repetisse a a pergunta e ele perguntou isso inclui os Estados Unidos a irmã Lúcia disse sim isso foi em 1946 quando os Estados Unidos era o país mais poderoso do mundo com a bomba mas isso não queria dizer nada para o céu Deus vai usar a Rússia como instrumento de castigo a menos que a menos que a menos que nós obtenhamos antes a conversão da Rússia mas como podemos obter a conversão da Rússia como eu disse hoje de manhã só uma única maneira é a consagração não há outra forma e assim é do nosso interesse trabalhar em pró da consagração da Rússia é do nosso interesse pessoal quer você seja americano canadense brasileiro ou de onde seja porque o castigo é para o mundo inteiro não apenas para uma região ou outra alguém poderia se dizer bem eu não sou o papa que é verdade eu não sou um bispo e a maioria de nós aqui pode dizer isso portanto o que posso fazer mas o fato é que nós somos todos membros do corpo místico de Crístico da única igreja fundada por Cristo e por nossas orações e sacrifícios nós podemos fazer muito e todos nós padres aqui nesta sala podemos fazer muito mais porque nós podemos explicar isso aos nossos fiéis aos nossos paroquianos a gente de todas as camadas de todos os lugares muitos de vocês tem grandes congregações falam no rádio falam na televisão não vai ser algo que vai ser visto no mundo algo que vai virar uma manchete mas fazendo as pessoas rezarem o rosário todos os dias fazendo com que as pessoas orem o rosário em casa com suas famílias rezem o terço antes da missa depois da missa é minha experiência que rezando o terço todos os dias eles começam a perceber a importância rezando o terço todos os dias eles começam a perceber a importância da missa diária nós precisamos de pequenas etapas nós somos todos crianças somos fracos então nós precisamos da graça de Deus e ele nos dá em pequenas em pequenos passos uma medalha um escapulário daí nós passamos ao terço começamos a rezá-lo todos os dias e começamos a frequentar a missa todos os dias às vezes nós tentamos fugir nós sabemos qual é a meta mas às vezes nós nos esquecemos de que não temos a capacidade de correr às vezes nós precisamos da ajuda da virgem mesmo para avançar na vida espiritual nós precisamos rezar o terço todos os dias eu mencionei o rei de França hoje de manhã e a coisa não se dirige apenas ao papa e aos bispos mas aos meus ministros não se explicou que os padres não estão incluídos naquela ameaça não, mas aí nossa senhora diz a irmã Lúcia os padres seguirão o santo padre no seu infortúnio se a consagração da Rússia não for feita a tempo então todos nós podemos fazer algo para conseguir a consagração nós podemos começar pela cruzada do Rosário em nossa época e mesmo neste país em 1964 houve o que nós chamamos de uma mudança no governo porque as mulheres do Brasil estavam aos milhares nas ruas rezendo o Rosário nós vimos ontem o padre Rez na Áustria explicando que naquele país durante 10 anos ou para a cruzada do Rosário Teresa Neumann disse que é uma mista ela era uma mística ela tinha os estigmas ela morreu em 1961 ela disse que por que 10% dos fiéis na Áustria rezavam o terço todos os dias os exércitos russos saíram da Rússia em 1955 bom na época eu estava crescendo lendo jornais com muita avidez mas em 1955 56 nós vimos a revolta polonesa em 55 nós temos um padre polonês que pode nos contar isso melhor do que eu em 1956 houve uma revolta na Hungria um levantamento na Hungria e houve um massacre dos cidadãos na Hungria e na Polônia um massacre cruel e opressivo em 71 quando eu estava lá ainda podíamos ver filas das pessoas para comprarem seu pão quando nós levantamos o rosário perto da estátua em 71 havia dois soldados russos a poucos passos de distância e o nosso guia húngaro disse por favor faça com que seu amigo retire o rosário da estátua porque senão vão jogar-me na prisão ele disse eu não posso batizar meus filhos porque senão eu perco meu emprego quando nós cruzamos as fronteiras em 71 nós tínhamos o exército mudando a guarda três de cada vez e aí eles nos explicaram é porque eles não confiam em ninguém assim cada um vigia os outros e as terras de vigilância torres de vigilância e o arame farpado estava bastante evidência e tinha aquela distância de campo árido para que todos pudessem ser vistos e tentassem fugir este é o paraíso comunista ao mesmo tempo em 1955 houve a supressão da revolta polonesa e húngara os austríacos conseguiram fazer com que os exércitos russos saíssem sem disparar um tiro sem uma gota de sangue ser derramada porque 10% do povo rezava o rosário todos os dias o poder do rosário é uma coisa simples parece não parece importante mas na realidade é mais poderoso do que armas e bombas é mais poderoso do que reis e imperadores como se diz na sagrada escritura o coração do rei está nas mãos de Deus portanto Deus pode mudar o coração do rei do presidente do politburo soviético de quem quiser e pela graça de Deus a intercessão de Nossa Senhora nós podemos obter essas coisas em 1951 Papa Pio XII disse-nos em nossa encíclica em junho de 1951 ele disse eu cito o mundo hoje é pior hoje do que antes do dilúvio ele disse isso em 1951 isto foi antes de nós termos legalizado o aborto legalizado o homossexualismo a pornografia a contracepção o divórcio e assim por diante o que diria ele hoje de nosso mundo de nosso mundo hoje se o mundo estava pior em 1951 do que antes do dilúvio de Noé e sua família e todo o resto da humanidade foi afogada no dilúvio o que seria hoje 50 anos mais tarde é difícil para nós porque nós estamos tão próximos dessa situação eu falo por mim imagino que seja o mesmo para vocês mas como nós nascemos neste mundo nesta época é difícil para nós termos uma ideia uma perspectiva um sentido de proporção mas se vocês olharem os fatos Pio XII não estava exagerando nunca houve uma época na história onde se matou 50 milhões de bebês no mundo inteiro a cada ano há 4 pecados que clamam aos céus por vingança e um deles é o derramamento de sangue inocente matar 50 milhões de bebês todos os anos sem dúvida brada aos céus por vingança outro pecado que brada aos céus há milhares de pecados mas a bíblia nos diz que há 4 que clamam aos céus por vingança outro que é muito difundido e legalizado hoje em dia é o homossexualismo isso também atrai a ira de Deus contra a humanidade e é amplamente praticado e é justificado no antigo juramento para se tornar um bispo o bispo era chamado a não chamar o bem de mal e o mal de bem isso está nas sagradas escrituras isto é pior que a hipocrisia o bispo que sabe o que é bom e pretende e finge ser bom quando o bispo chama de bem o mal e glorifica esse mal isso é ainda mais perverso e nós temos pessoas como São João Crisóstomo há dois tipos de picadores a prostituta e o homossexual que endureceram a tal ponto a sua consciência a ponto de perder toda a vergonha não apenas mas o justificam e dizem que estão fazendo o bem e nós vivemos nesta era hoje pelo menos em meu país onde é ilegal é um crime de ódio denunciar o homossexualismo a homossexualidade até que ponto chegou a perversidade o fato de todo o resto do país tolerar esse tipo de coisa em meu país em que o primeiro ministro conclama uma sessão extraordinária do parlamento como se houvesse uma guerra a última vez que ele pediu uma sessão extraordinária foi em 1970 quando houve problema com terroristas para promulgar a legalização da homossexualidade e meus compatriotas nem sequer se dão conta do que está acontecendo se nós fôssemos um pouco mais zelosos um pouco mais penitenciais um pouco mais conscientes não teríamos sido tão burros mas compete aos pastores pastorear os rebanhos dizer-lhes para fazer penitência para rezar o terço então o fato de que em meu país as pessoas pouco reagem há poucas pessoas que reagem mas a maioria e sua maioria é a condenação dos bispos dos padres e proviscivelmente de mim mesmo por não fazer mais o mundo de hoje está pior do que antes do dilúvio como chegamos a este ponto entre o próprio Clerua nós não pastoramos não pastoreamos mais os nossos rebanhos eu tenho certeza de que há muitos fatores e eu tenho certeza de que poderiam acrescentar a eles muitas das coisas mencionadas aqui mas uma delas é o envenenamento de nossas mentes quando a irmã Lúcia nos diz para o começo do terceiro segredo quando ela diz em Portugal o dogma da fé será sempre preservado está claramente implícito de que em outros países o dogma da fé e esta é a expressão que ela utilizou o dogma da fé o que é o dogma o dogma é a doutrina da fé que foi solenemente definida não pastoreamos mais os nossos rebanhos eu tenho certeza de que há muitos fatores e eu tenho certeza de que poderiam acrescentar a eles muitas das coisas mencionadas aqui mas uma delas é o envenenamento de nossas mentes quando a irmã Lúcia nos diz no começo do terceiro segredo quando ela diz em Portugal o dogma da fé será sempre preservado está claramente implícito de que em outros países o dogma da fé e esta é a expressão que ela utilizou o dogma da fé o que é o dogma o dogma é a doutrina da fé que foi solenemente definida assim se nós lhe dissermos que alguém perde sua fé se alguém nega um artigo dos dogmas da fé e sabe o que está a fazer essa pessoa não é mais um católico se alguém disser que há os sacramentos instituídos por Cristo que não são necessários para a salvação deixa essa pessoa ser cortada essa pessoa não é mais parte da igreja deixa de ser anátema mas há muita ignorância nem todos os que dizem uma heresia são heréticos porque talvez não saibam mas o fato é que muitos dogmas estão sendo negados ou por ignorância ou por maldade mas em ambos os casos o dogma está sendo perdido e ao perder o dogma nós perdemos a ideia clara de se estamos indo para onde estamos indo se nós quisermos ir para o céu nós temos que fazer o bem mas como saber se estamos fazendo o bem é a fé que diz o que é bom e o que é mal se nós perdermos a fé como podemos fazer o bem não saberemos como fazer o bem não sabemos o que é o bem portanto a fé é primordial ter a fé não é suficiente mas é necessário quem quem quiser ser salvo antes de toda boa obra tem que ter a fé católica em sua totalidade essa primeira linha de santo eutanásio vocês vão vocês tem que acreditar nisso como é preciso acreditar em todo o credo católico então a fé está sendo perdida e como pelo ataque insidioso ao dogma também pelo ataque insidioso ao clero e o papa joão paulo segundo aludiu a isso mas ele colocou isso em termos muito mais claros em 1982 quando ele foi a Fátima para agradecer a Nossa Senhora de Fátima por ter salvo sua vida ele disse entre outras coisas será que a mãe que com todas as forças do amor que ela fomenta no Santo Espírito no Espírito Santo e quer a salvação de todos será que ela pode calar-se quando ela vê a base a própria base da salvação de nossos filhos ser solapada o papa responde a sua própria pergunta e diz ela não ela não pode calar-se mas ele não nos disse porque ele espera que os padres saibam disso qual é a base de nossa salvação e a base de nossa salvação as bases no plural são pelo menos duas uma é a fé como eu disse Santo Otanásio nos diz que quem quer ser salvo antes das boas obras tem que ter a fé católica em sua inteireza e totalidade a segunda coisa é o próprio clero como nos diz o antigo testamento os lábios dos padres tem que guardar a sabedoria e no novo testamento no capítulo 12 do apocalipse versos 3 e 4 nós ouvimos dizer que a cauda do dragão e aliás João Paulo II citou isso também no ano 2000 em sua homilia em Fátima ele disse que a mensagem de Fátima é uma advertência divina para estarmos atentos atentos a cauda do dragão que vai eliminar um terço das estrelas do céu mais uma vez ele não explica quem são as estrelas do céu mas se pode encontrar isso em livros livros de análise das escrituras eu posso citar um inglês padre Bernard Kramer em 1956 pega cada verso do livro do apocalipse e explica capítulo 3 verso 3 as estrelas do céu vamos examinar o que é uma estrela o que faz a estrela mostra ao porto o rumo ao marujo antes da época dos radares os navegantes dependiam das estrelas para saber onde estavam no mar as estrelas do céu são as estrelas que lhe mostram o rumo para o céu e quem são essas estrelas as estrelas a não ser o clero católico elas são quem mostra o rumo para nosso lar o céu então isso se refere aos senhores reverendos padres e excelências o apocalipse nos diz que estamos vivendo esse tempo João Paulo II diz que estamos vivendo essa era está no segredo portanto nós temos que estar em guarda contra a eliminação de um terço das estrelas do céu pela cauda do dragão alguém me disse ontem que não tinha dado suficientes citações de escritura espero estar compensando isso no dia de hoje é o modernismo a heresia do modernismo que são Pio X o último Papa ser canonizado que diz que a acumulação o acúmulo de todas as heresias o modernismo é a fonte de toda a heresia e o modernismo é o esgoto e é o que está afetando a mente do clero católico hoje em dia é suficiente respirar isso se nós formos a qualquer lugar onde alguma doença contagiosa você pode pegá-la por estar próximo de alguém mas há também doenças da mente há doenças da fé a heresia também é contagiosa se você não usar antídotos é por isso que Nossa Senhora insistiu em que se rezasse o rosário se você rezar o rosário todos os dias ela vai providenciar para que você não caia em heresia se por acaso você cair em heresia ela vai retirá-lo a heresia do modernismo é a mais insidiosa há dois volumes escritos sobre a história das heresias o autor morreu em 71 e não viu a pior de todas as elas que é o que São Pio décimo fala e é isso que está sendo é isso que se respira em muitos lugares em muitos livros em muitos seminários em muitos professores e eu falo por experiência própria um dos truques do modernismo é redefinir o dogma católico sem sequer lhe dizer eu me lembro de ter lido a encíclica de São Pio décimo num avião de Londres para Montreal no Canadá eu me lembro da minha reação ao lê-la quando eu vi esse truque específico quando eu li esse truque específico do modernismo que me lembra também do truque que vemos em alguns livros do Oriente Médio São Pio aponta que um dos truques do modernismo é utilizar palavras como magistério ou transubstanciação ou outra palavra católica mas redefinindo-a em suas próprias mentes sem dizer que significam outra coisa e continuar a usar a palavra com um novo sentido com uma nova acepção e depois de um certo tempo e se você continuar ouvindo e se não se der conta você passa a modificar seu próprio sistema de crenças que truque diabólico e quem pode resistir a ele então quando a irmã Lúcia nos diz na década de 70 que há uma desorientação diabólica e ela diz em suas cartas particulares entre aqueles que tem uma grande responsabilidade na igreja e ela toma muito cuidado com suas críticas ela não diz muito mas está claro que ela usa a palavra com tanta frequência que é também muito provável que sejam palavras que constem do segredo então nós temos modernismo atacando as mentes do clero modernismo ataca até fátima a primeira regra de interpretação das escrituras segundo santo agostinho é o sentido literal da palavra do parágrafo santo agostinho diz usa-se este sentido a menos que seja contrário a razão ou contrário a fé e a mesma coisa com a interpretação das palavras de nossa senhora de fátima tomem-nas literalmente e a menos que sejam contrárias a razão ou a fé é assim que nós temos que entender nossa senhora mas os modernistas iriam querer fazer outra coisa então o primeiro ataque a fátima propriamente dito é através da arma do silêncio não lhes contar sobre fátima não lhes dizer que é importante mas se vocês ouviram falar nisso se vocês começam a entender o significado disso bem não prestem atenção é apenas uma revelação particular se eu tiver a possibilidade eu falarei disso mas enfim a segunda coisa é como o dogma é atacado pelo modernismo e pela navalha de Ockham nós não podemos saber a verdade essa é a primeira coisa em que o modernista baseia sua filosofia a verdade não existe e se você achar se você achar que a verdade existe você não conseguirá encontrá-la em lugar nenhum portanto ataca tudo todo mundo se levanta de manhã come de manhã não tem a menor ideia do que faz mas de repente quando se trata de Deus bem nós podemos nos esquecer de tudo que nós aprendemos antes e não há punição bom eu não sei quanto tempo eu tenho ainda mas enfim entrevista de Irmã Lúcia ao Padre Fuentes bem eu só li um terço do que eu tenho aqui mas me disseram bom vou tentar concluir o quanto antes a Irmã Lúcia explica sua própria missão ao Padre Fuentes ela fala a respeito da aniquilação de vários países da face da terra mas ela diz mas a minha missão não é dizer isso ao mundo não é sua missão dizer que nós estamos em risco de sermos aniquilados e o que ela diz sobre sua própria missão minha missão não é indicar ao mundo os castigos materiais que de certo virão sobre a terra se antes o mundo não fizer oração e penitência não a minha missão é indicar a todos o perigo iminente que estamos de perder para sempre a nossa alma por toda oportunidade se persistirmos em continuar agarrados ao pecado em seguida ela continua não esperemos que venha de Roma um apelo a penitência por parte do santo padre para todos não esta é uma situação em que nos encontramos agora e eis o que nós temos que fazer a respeito é por isso que agora e agora passo a citar a irmã Lúcia por isso que agora é necessário que cada um de nós comece por si próprio a sua reforma espiritual cada um tem que salvar não só a sua alma mas também todas as almas que Deus pôs no seu caminho o diabo faz tudo o que pode para nos destruir e para retirar de nós o amor a oração nós devemos nós devemos ser salvos todos juntos ou seremos todos condenados juntos ela nos diz que estamos nos últimos tempos parece um exagero mas quando lemos a bíblia e as profecias do anticristo nós pensamos em outras coisas nós não pensamos no que está a nossa volta mas de acordo com a irmã Lúcia ela diz padre a santíssima virgem não me disse que nos encontramos nos últimos tempos do mundo mas me deu deu-me a entender por três motivos o primeiro porque me disse que o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Virgem Maria e uma batalha decisiva é uma batalha final onde se vai saber de que lado será a vitória e de que lado será a derrota por isso agora ou somos de Deus ou somos do demônio não há meio termo o segundo a segunda razão que Lúcia nos dá para saber que estamos nos últimos tempos ela disse o segundo porque me disse tanto aos meus primos como a mim que eram os dois os últimos remédios que Deus dava ao mundo o santo rosário e a devoção ao coração imaculado de Maria esses são os dois últimos remédios o que quer dizer que já não vai haver outros e a terceira razão que Lúcia nos dá que decorre de seu próprio raciocínio nos planos como nos planos da divina providência quando Deus vai castigar o mundo esgota primeiro todos os outros meios depois ao ver que o mundo não fez caso de nenhum deles só então como diríamos no nosso modo imperfeito de falar é que sua mãe santíssima nos apresenta envolto num certo temor o último meio de salvação sua mãe santíssima nos apresenta envolto num certo temor o último meio de salvação porque se repelirmos esse último meio de salvação não teremos o perdão do céu porque cometeremos o pecado que no evangelho é costume chamar pecado contra o espírito santo e que consiste em repelir abertamente com todo conhecimento e vontade a salvação que nos é entregue em mãos não nos esqueçamos de que Jesus Cristo é um muito bom filho ele não iria permitir que se desprezasse a sua mãe santíssima tendo como testemunho patente a história de vários séculos da igreja que com exemplos terríveis nos mostra como nosso senhor saiu sempre em defesa da honra de sua mãe santíssima nosso senhor sempre saiu em defesa da honra de sua mãe santíssima se olharem os rasgos na face de uma russa foi um soldado que cortou sua face por ter respeitado a mãe de Deus é assim um exemplo de como Deus defende sua mãe foi ali por fim a irmã Lúcia me disse há dois meios para salvar o mundo dizia minha irmã Lúcia de Jesus a oração e o sacrifício quanto ao santo rosário olhe senhor padre santíssima virgem nesses últimos tempos em que vivemos de uma nova eficácia a oração do santo rosário de tal maneira que agora não há problema por mais difícil que seja seja temporal ou sobretudo espiritual que se refira a vida pessoal de cada um de nós ou a vida de nossas famílias sejam as famílias do mundo sejam as comunidades religiosas ou a vida dos povos e das nações não há problema repito por mais difícil que seja que não possamos resolver agora com a oração do santo rosário então não há problema por mais difícil que seja que não possamos resolver agora com a oração do santo rosário com o santo rosário nos salvaremos nos santificaremos consolaremos a nosso senhor e obteremos a salvação de muitas almas no final da entrevista ela fala da devoção ao imaculado coração de Maria ela diz ao padre Fuentes finalmente a devoção ao imaculado coração de Maria a mãe santíssima vendo nós nela a sede da clemência da bondade do perdão é a porta segura para se entrar no céu bom o John me disse que meu tempo acabou eu só gostaria de lhes dizer que o padre Fuentes depois disso foi atacado foi chamado de mentiroso em público por uma nota anônima da diocese de Coimbra essa nota anônima até hoje quase 50 anos atrás ninguém nunca disse ninguém nunca explicou quem escreveu essa nota e meu diz me dizia que se alguém não assinasse uma carta ela não leria porque se alguém não assumisse a responsabilidade por assinar uma carta por que eu assumiria a responsabilidade de a ler é princípio da lei católica da lei natural que todos os legisladores assumam a responsabilidade pelo que dizem todas as pessoas numa posição executiva tem que assumir responsabilidades pelo que ordenam uma nota anônima no direito canônico como no direito natural é algo sem valor mas o fato é que a maior parte das pessoas não aplicam isso e não pensam que se essa pessoa sussurra algo e que não está disposta a assumir a responsabilidade pelo que diz a coisa não é válida se se cair nessa armadilha vocês também serão responsáveis porque não fazem a pessoa assumir sua responsabilidade o padre Fuentes foi considerado mentiroso durante muitos anos mas o padre Alonso em 1975 em primeiro lugar aceitou isso como mentira mas depois disso eu estudei a coisa mais aprofundadamente e o que o padre Fuentes disse é verdade e na realidade o que ele disse da entrevista com a irmã Lúcia não é tão forte quanto o que ela disse em outros lugares então essa entrevista com o padre Fuentes é muito significativa é combatida mas foi validada por quaisquer estudiosos que estudaram a questão e é algo que nós devemos levar a peito hoje e mesmo o fato de que o que ela predisse em 1957 foi realizado em 1975 bom eu iria lhes dar escapulários uma coisa que eu gostaria de chamar eu gostaria de chamar a sua atenção para este documento o Rosário o Rosário não é algo opcional foi feito pelo padre Pérez na última conferência ele não está aqui só há cópias em espanhol quando traduzimos em português poderemos mandá-los para quem quiser mas há cópias em espanhol o Rosário não é algo opcional e baseia-se na mensagem de Fátima Deus os abençoe obrigado por favor fiquem sentados alguns ouviram hoje mas eu não sei se todos estavam na sala hoje dia 22 de agosto de 2007 é o 31º aniversário ele foi a sua ordenação foi há 31 anos atrás aqui nós temos uma lembrança para ele quanto ao seu aniversário dia 22 de agosto que é a festa do coração imaculado de Maria e várias pessoas dessa conferência já assinaram anotações pessoais parabéns Padre Gruner quem não assinou e quiser assinar nós temos papel lá atrás lá fora olha um intervalo de 10 minutos e voltaremos com a última palestra do dia está bastante fresco lá fora aproveitem o ar fresco